Se tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu teu componente Se tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu Eu vou correndo, eu vou, eu vou correndo, eu vou, eu vou Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara, é só dias no parque, meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada, se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu tô morrendo, eu vou, eu vou, eu vou morrendo Eu acho que saquei o que ele tava assim, me beijo e me vencei, busquei se ver em mim Fica me evitando o começo da balada, mas dá pra se fazer, me chama a desesperada Eu vou, 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 eu vou, eu vou morrendo, eu vou, vou, eu vou, eu vou morrendo Se tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Se tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara, é só dias no parque, meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada, se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa Eu acho que saquei o que ele tava assim, me beijo e me vencei, busquei se ver em mim Fica me evitando o começo da balada, mas dá pra se fazer, me ligar a desesperada Se tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, eu também tô te querendo, pega eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Me revendo, vai Vou, 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 não vai se enganar com o passe, não se fra passa Se você tá me querendo, não fica fazendo graça, e porque também te quero, eu assumo pra você Vou pra música que você chama, eu vou correndo pra te ver Vou, 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 vou Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo